Estou sem direção, sem estação pra parar Um mar de solitão, um coração a vagar Saio andando sozinho, tentando te encontrar Em algum lugar, em algum lugar Chega a noite e o meu quarto é escuro Nem a lua pode iluminar Meu caminho, uma estrada sem rumo Nem estrelas vão poder me guiar Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha paz Vou caminhando sozinha Tentando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Me diz onde você está Eu vou te buscar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinha Não, não, não Me diz que eu quero atracar No teu porto seguro No teu céu, no teu mar Viver tudo outra vez Não deixar naufragar Nosso amor Tão bonito Eu só quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar A CIDADE NO BRASIL